bem pessoal mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui em frente à antiga usina 13 de maio usina que fica aqui situada na cidade de palmares usina que já está desativada já faz um bastante tempo iremos mostrar aqui um pouco as imagens e ver como é que está hoje março de 2024 é uma usina que foi bem importante aqui na região da mata-sul de pernambuco ali como vocês vê ali a frente ali ó era onde era o tanque né provavelmente o de mel de álcool mas a frente ali era o depósito aqui algumas moendas vamos mostrar aqui um pouco das imagens dessa usina vamos entrar aqui mostrar que como é que está hoje está tudo intacto aqui pessoal como vocês podem ver aí ó o bueiro a maioria das peças aí tá tudo intacto não quer dizer que a qualquer momento aí essa usina pode voltar a morrer né falta o que investimento falta algumas proprietários resolver as pendências coisas aí e vamos aí aproximar mais o vídeo aí com mais detalhes aí da antiga usina 13 de maio antigo usina norte-sul né já foi chamada também de usina vitória portanto aí registrando um pouco as imagens e da usina 13 de maio que fica aqui na cidade de palmares a todos vocês que estão acompanhando aí mais um novo vídeo do canal estamos aqui registrando mostrando hoje a usina vitória que fica aqui em palmares como é que ela está hoje estamos aí levando essas imagens mês de março de 2024 e portanto pessoal tá aí um pouco a usina e da usina e da usina 13 de maio que fica aqui na cidade de palmares e ali na frente ali onde era o guindaste e vamos sair aqui um pouco vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas imagens e aqui em frente é sentido a usina distrito de serra azul né e portanto é isso aí e passando aqui hoje aqui na usina 13 de maio antiga usina vitória a usina muito importante aqui na região que gerava muito emprego aqui na região né e só mostrar aqui um como é que está hoje e portanto você está acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal mostrando hoje como é que está a usina vitória né antiga usina 13 de maio vamos dar mais um zoom aqui usina muito importante aqui na região de palmares região da mata sul né empregava muita gente e hoje se encontra aí ó desativada portanto é isso aí vamos a próxima mais aqui o vídeo como é que está hoje a antiga usina vitória a antiga usina 13 de maio como vocês podem ver aí as ferramentas estão todas intactas aí as peças portanto é isso aí vamos ver mais à frente ali se a gente consegue gravar mais alguma parte aí da antiga usina 13 de maio aqui é um pouco da frente né mas o que dá para a gente ver aqui que não está muito acabada não com as estruturas do prédio né as estruturas da usina como vocês podem ver aí está tudo intacto aí os prédios mostrando aqui um pouco da antiga usina vitória continua o vídeo aí pessoal aqui como vocês podem ver aí à frente aí ainda pertencia à usina vitória esse grande tanque aí ó aquela parte ali vamos até ali à frente ver se a gente consegue mais algum registro bem pessoal aí ó vou mostrar mais detalhes aqui ó dessa parte aqui da usina vitória algumas moedas ali de guindaste feita o registro aí aproximar mais a imagem portanto é isso aí continuando aqui o vídeo mostrando hoje a usina vitória a usina 13 de maio aqui em Palmares essa parte aqui também é da usina vitória continuando o vídeo aqui hoje mostrando aqui um pouco da usina 13 de maio usina que se encontra desativada já faz um bastante tempo né mas essa parte aqui é da usina faz parte da usina ainda aí pessoal este prédio vamos até ali à frente registrar mais algumas imagens para você que já trabalhou aqui nesta usina vale a pena você rever aí como é que está hoje por isso você que está acompanhando aí não esqueça de deixar o seu like se não é inscrito no canal se inscreve vamos se aproximar aqui um pouco aqui é a cidade de Palmares vamos mostrar aqui mais detalhes aqui da usina 13 de maio vamos ver se dá para a gente registrar aqui umas imagens melhor vamos ver aí pessoal continuando aí ó mais detalhe aí da antiga usina vitória vitória a usina 13 de maio hoje que está desativada já faz um bastante tempo mas registro aí você acompanhando hoje como é que ela está ó está feito aí o registro as imagens aí mostrando como é que está como é que está hoje aqui a usina vitória a antiga usina 13 de maio aqui na cidade de Palmares portanto está feito o registro aí continuando o vídeo aqui pessoal hoje é aqui na cidade de Palmares e mostrando a antiga usina 13 de maio você acompanhando aí como é que ela está hoje vamos dar um zoom aqui ver mais próximo aí está feito o registro aí mostrando aqui como é que está esta usina hoje desativada e como dá para ver nas imagens aí as estruturas dela está tudo aitada as moendas as peças está tudo ok está certo continua o vídeo aí não esqueça de deixar o seu like portanto pessoal mais imagens aqui conseguindo aqui da usina 13 de maio vamos mostrar um pouco aí como é que está lembrando que a gente não tem acesso aqui estamos filmando aqui da brecha do muro mas é isso aí aí você está acompanhando hoje como é que está a usina 13 de maio antiga usina vitória o boeiro as peças da moenda as peças dá para a gente ver aqui está tudo itageta aí é tudo dentro dela portanto é isso aí você está acompanhando aqui mais um vídeo hoje na antiga usina 13 de maio usina que fica aqui na cidade de palmares e está desativada portanto é isso aí está o registro aí como é que está hoje março de 2024 a antiga usina vitória aqui em palmares agradecendo a você aí que acompanhou aí mais um vídeo não esqueça de deixar o seu like está feito aí o registro vamos tentar aqui aproximar mais o vídeo olha aí pessoal dando um zoom aqui na câmera como está hoje a antiga usina vitória ali a parte das moendas portanto está mais próxima câmera aí está feito o registro aí a você que já trabalhou nesta usina aqui pode deixar aí o seu comentário se você teve um familiar né e pode falar hoje de onde você está qual cidade qual estado você está hoje portanto mais um vídeo aqui no canal vlog AP e hoje é aqui na usina 13 de maio que fica aqui na cidade de palmares um pequeno vídeo aqui só para mostrar hoje como é que está a usina março de 2024 agradecendo a todos vocês aí que acompanhou mais um vídeo aqui no canal está feito o registro aí pessoal não esqueça de deixar o seu like valeu e até a próxima o vídeo de hoje foi aqui mostrando a usina vitória aqui na cidade de palmares mata sul de pernambuco valeu e até a próxima